O que é que vai fazer? O que é, monstro? O que é, monstro, não quer ficar? Agora eu vou, é, você vai ficar? Apenas uma? Eu tenho que fazer isso! Eu tenho que fazer isso.. Eu quero ficar. Temos que, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso... Eu tenho que aprender primeiro. O que é que é? Paz, por favor. Toda uma coisa. Filho. e aí e aí e aí e aí aí e aí Quem teria a minha dupla? Quem teria a minha dupla? Quem teria a sua dupla? Opa! Olha o Luiz vai jogar em cima Olha aqui 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 Você está com uma garrafa? Já pegou um grama Ah pá Se strong Olha aqui Olha aqui Olha ali Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui O terceiro O que é isso? Sete, oito, nove... Obrigado.